Fala galera, bem-vindo aqui ao canal de Olho na Bica, meu nome é Maurício, se você não me conhece, você que está chegando agora, cabe para cá nesse vídeo, então seja bem-vindo e hoje a gente vai fazer um teste aqui de umas brocas que falam por aí na internet que elas foram tudo pessoal, então vamos fazer alguns testes dela, eu vou estar mostrando a broca para vocês, mas antes disso, tira um tempinho, se inscreve no canal, já deixa aquele dedão no like aí para ajudar o crescimento do canal, vamos chegar em mil inscritos e eu quero a opinião de vocês aqui, beleza? Lembrando que as brocas eu comprei no Mercado Livre, mas você encontra também no site da Shopee, beleza pessoal? Então vem comigo, vamos testar essas brocas. Então é isso aí pessoal, vamos abrir aqui junto comigo, pacotinho é isso aqui, vamos ver como que essas brocas veio, eu paguei por esse kit de broca R$70,00 no Mercado Livre, na Shopee, você encontra elas por R$46,00 a média, certo? Deixa eu mostrar elas aqui para vocês, vou colocar aqui pessoal, não pulo o vidro não porque, pessoal essa aqui eu comprei da 3mm, 4, 5, 6, 8, 10 e 12mm, as brocas são essas aqui ó, o formato dela, deixa eu pegar uma broca convencional para vocês verem, deixa eu pegar aqui minha maleta da Bosch, pegar uma broca de 8mm, e cada um aqui, deixa eu ver aqui, uma de 3mm, para a gente fazer uma comparação aqui, vamos lá pessoal, as brocas convencionais são essas aqui de 4mm, aqui eu comprei 4mm, é essa aqui, vocês observam, essa aqui é uma broca convencional de parede, para alvenaria, essa aqui é de metal, para metal, e essa aqui para madeira, fazer todas essas aqui, ok? Então vamos lá, pessoal eu quero fazer um teste nela com a furadeira normal, certo? Vou fazer, vou fazer com a forte G, de impacto, e vou fazer com a queridinha, que é essa aqui, a Top Shake, ou Top Shack, como vocês queiram dizer aí, tem review dela aqui no canal pessoal, procura aí na playlist que tem review dela, então vamos, o encaixe dela é aqui, é simples, vamos encaixar, que é a bateria dela, mas não vai ser com ela agora não, primeiro vai ser com essa aqui pessoal, vem comigo! Então vamos lá pessoal, vamos pegar aqui, essa broca aqui de 4mm, deixa eu só ver aqui, 4mm, para vocês verem aí, certo? Primeiro teste, vamos fazer com a furadeira tradicional, minha furadeira da Inel, vamos colocar ela aqui, e o primeiro teste vai ser nessa tábua, de pinos, ou de pinho, certo? Certo, vamos lá, dá para vocês verem aí? Então vamos fazer o teste! Bolezinha, rompeu a tábua sem dificuldades, Vamos usar ela também, na parafusadeira de impacto, da Forte G, essa aqui, certo? Vamos usar nela também, Não sei se ela vai dar conta também pessoal, do recado, só que isso vai puxar aqui, tem review dela também no canal, certo? Legal! Então vamos lá pessoal, aqui... Senti um pouquinho só de dificuldade, mas furou também, nada que comprometesse. E agora vamos usar ela aqui na queridinha, na chave de impacto da Forte, da Top Shaq, ou Top Shaq. Vamos lá, vamos ver, dá o contrário, vamos lá pessoal! Senti bem mais facilidade furar com ela, do que com a furadeira, de novo! Esse segundo modo aqui que eu usei pessoal, foi esse modo aqui, que é o modo mais leve, certo? Esse aqui é o mais bruto, ó! Não vi dificuldade para furar com essa aqui. Vou chamar aqui no zoom para vocês possam estar vendo aí os furos. Vou fazer de novo o teste, agora com a câmera assim, no zoom, para a gente observar pessoal. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom aqui pessoal. Deixa eu só focar aqui. E aí? Que legal! Olha aí pessoal! Que vocês observarem! Então vamos lá! Vamos pegar outra broca pessoal aqui, agora uma mais, uma de 10 milímetros. Deixa eu ver aqui, perdi a câmera. Aqui, 10 milímetros. Dá para vocês verem. Legal! Vamos lá, colocado aqui, 10 milímetros. Aqui. Perfurou. Tranquilo pessoal! Agora vamos para outro material, né? Vamos ver outro material aqui pessoal. Pessoal, agora o teste vai ser nessa. É tipo um metalon. Galvanizado bem resistente ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui a chapa dele. E a gente vai fazer o teste nele agora, vamos? Deixa eu colocar assim, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Vamos lá com a broca, 3 milímetros. Vamos lá com a broca, 3 milímetros. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui, a broca, 3 milímetros. Vamos fazer na furadeira comum. Vamos conectar aqui na camada. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu posicionar aqui, pessoal, a câmera. Acho que eu vou posicionar. Deixa eu só mudar a posição da câmera aqui. Ver se vai ficar melhor. Então, eu acho que assim vai ficar melhor para vocês observarem. Vamos lá. Furadeira normal, broca 3 milímetros. Vamos tentar furar. Deixa eu colocar um pouquinho de óleo aqui, pessoal. Ver se vai melhorar um pouco. Colocando óleo, furou sem muita dificuldade. Agora vamos colocar ela na nossa... Caiu o negócio aqui. Na nossa queridinha aqui. E vamos ver se ela vai conseguir furar. Vamos adiantar aqui um pouquinho de óleo. Colocar mais um pouquinho de óleo. Bom, esse teste aqui já vimos que quebrou a broca, pessoal. Então, não foi legal. Então, ela é uma broca. Já olhando por esse lado, é uma broca que eu já recomendo ela para madeira. Só para madeira, pessoal. Então, foi o nosso teste. Já falo para vocês que se vocês quiserem comprar para madeira, pode comprar. Para esse tipo de material, não adianta. Mas também, por outro lado, eu usei essa chave aqui, que ela é bem mais potente, certo? Quando ela... Antes dela atingir o impacto, beleza. Mas depois que ela atinge o impacto, ela coloca uma força bem mais poderosa do que a furadeira comum. Então, vamos colocar, vamos fazer mais um teste aqui, pessoal. Foi a broca 4mm, na verdade, que eu usei. Vou fazer agora com essa 5mm. Vamos tentar, sem forçar a ferramenta, certo? Começou agora a exigir o impacto da ferramenta. Vamos colocar mais um pouquinho de óleo. Vamos lá, vamos ver se vai furar. Galera, com essa ferramenta aqui, depois que ela atinge a função de impacto... Cara, vou falar para vocês, é muito rápido, galera. Se a broca... Essa aqui aguentou porque é uma broca mais resistente. Que é uma broca de, se eu ver, 5mm, certo? Aí ela aguentou. Mas a de 4mm, pessoal, quando foi aqui, vocês viram. Na hora que ela acionou o impacto da ferramenta, já era. Já não funcionou. Olha ela aqui na madeira, pessoal. Saiu aqui. Nem pegou na imagem. Vamos lá, mais uma vez aqui, que não deu para pegar na imagem para vocês virem, né? Aqui, pessoal. Então, muito rápido com essa parafusadeira aqui de impacto, das chaves de impacto. Lembrando que tem review dela no canal, pessoal. Pessoal, essa broca, ela promete furar vidro, madeira, concreto. Eu, na verdade, não encontrei aqui. Eu não quero furar essa parede, né? Mas eu já vi que vai furar a parede. Com certeza, ela fura tranquilo. Mas eu não vou colocar na parede, não, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Vale a pena. Deixa eu dar meu... Então, pessoal, vamos lá. Uma avaliação bem rápida dessa broca aqui. Vou mostrar ela aqui para vocês, ver aí na câmera como que é. Certo? Na minha opinião, o que acontece? Para você furar uma madeira com ela, show de bola. Perfeito. Embora que algumas pessoas vão dizer aí no vídeo que ela é boa, que eu não soube trabalhar com ela, alguma coisa do tipo. Beleza. Tudo bem. É a opinião de vocês. Quando eu usei a parafusadeira, a furadeira normal, ela tem um pouquinho de dificuldade, furou. Ok. Isso na madeira, com essa parafusadeira, que na verdade elas não são para isso, para furar, mas ela serviu por conta do tipo da chave. Ela sentiu um pouquinho mais de dificuldade, mas furou também. De boa. Essa aqui, eu achei muito top com essa chave aqui, pessoal. Porque ela é a seguinte. Enquanto você está aqui, sem carga, beleza. Ela vai fazendo o trabalho de uma furadeira de baixo potência. Quando ela sentiu uma carga, uma pressão maior, ela aciona o impacto dela. E vocês viram. A chave, a... Deixa eu mostrar aqui para vocês qual que foi. Essa aqui de 4 milímetros. Ela não aguentou, pessoal. Ela quebrou. Na hora que ela acionou o impacto, essa aqui no ferro, no metalom, ela arrebentou. Quebrou na hora. Aí eu peguei, usei essa aqui de 5 milímetros, certo? Na hora que ela acionou, parecia que ela nem ia furar. Mas na hora que ela acionou o impacto, foi com 3 giros, ela já penetrou no ferro. Foi muito rápido. Então, para esse tipo de ferramenta aqui, tem que ser mais resistente. Eu não achei uma qualidade boa dessas brocas. Vocês já observam aí. Na minha opinião, se você quer comprar, cara, para furar uma madeira, alguma coisa, beleza. Para furar um ferro, até que ela furou. Eu não sei a durabilidade dela, como que vai ser. Mas eu, particularmente, eu não compraria para fazer todo tipo de trabalho. Eu vejo na internet os caras furando vidro e tal. Depois a gente vai fazer um teste em outro vídeo, furando vidro com ela. Vamos ver se consegue. Aqui eu não encontrei nenhuma garrafa de vidro. Mas a gente vai fazer um teste depois para ver se vai conseguir furar vidro, certo? Então foi isso, pessoal. O teste foi esse. Eu comprei ela no Mercado Livre. Mas, na verdade, como que funciona o esquema? Os caras do Mercado Livre, o vendedor, ele compra na Shopee. Na Shopee você vai encontrar bem mais barato. Depois que eu comprei, foi que eu pesquisei. Eu não quis cancelar a compra. Não era de mim isso. Eu paguei quase R$80 dela. Na Shopee eu tinha pago apenas R$46. Mas é isso. Os caras compram na Shopee e jogam para o seu endereço. Você paga ao vendedor do Mercado Livre e ele paga a Shopee. E a mercadoria chega para você. Simples. Eu não compraria mais, certo? Posso ser que ela atenda você. Posso ser que tenha uma de um material melhor. Com certeza vai ter esse material que eu comprei. Ele não é bom. Tanto é, chegaram hoje para mim. Essa aqui, deixa eu ver. De 10mm, essa aqui não foi usada. Deixa eu tentar colocar uma iluminação aqui. Aqui, pessoal. Essa aqui, ela não foi usada ainda, certo? Se eu observo aí. E eu não vejo uma qualidade muito boa dela, não. Essa aqui fininha, com certeza. A de 3mm. Se você colocar em uma coisa mais potente, ela vai arrebentar. Essa aqui é a de 12mm. Talvez aguente um pouco mais. Mas é isso. E se você gostou, se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente vai ter muito vídeo. E lembrando que eu vou estar postando um vídeo aí da reformazinha que a gente fez aqui em casa. Na nossa cozinha, certo? Para vocês verem como é que vai ficar. Se vai ficar top. Como é que é a opinião de vocês. Tudo vale, pessoal. Beleza? Tchau. Tchau.